Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Por aqui, o professor Evânio Santos, trazendo a vocês mais uma correção, desta vez, sobre o estado de agregação da matéria. Primeira questão lhe diz o seguinte. A matéria existe principalmente em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A maior parte da matéria é constituída por mistura de substâncias, cada substância possui um conjunto único de propriedades físicas e químicas, que pode ser utilizada para identificá-la. O gráfico a seguir apresenta a curva de temperatura versus tempo para três amostras materiais, 1, 2 e 3, partindo do estado sólido no tempo zero. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que? Então nós temos aqui o gráfico e vamos para as afirmativas. A amostra 2 apresenta temperatura de ebulição de 20 graus Celsius. Pessoal, esta alternativa está errada, uma vez que a amostra 2 tem a temperatura de fusão em 20 graus Celsius. Observe o primeiro patamar que determina o ponto de fusão. O segundo ponto de ebulição seria em 50 graus Celsius. Letra B diz que a amostra 2 aquece mais rapidamente que a amostra 1. Novamente, nós temos aqui uma alternativa errada. Observe, por efeito de comparação, em 40 segundos, enquanto a amostra 2 está em 20 graus Celsius, a amostra 1 está em quase 40. Letra C, a temperatura de 50 graus Celsius, a amostra 1 encontra-se no estado líquido. Perceba, pessoal, que a amostra 1 não se tem aqui nenhum patamar. Se começou no estado sólido, ela continua no estado sólido. Agora, a letra D diz que as três amostras são exemplos de substâncias puras. Também nós temos aqui uma alternativa errada, uma vez que a amostra 3 não tem patamar constante, identificando como uma mistura. Letra E, a amostra 3 não constitui uma substância pura, por não manter a temperatura de fusão e a ebulição constantes. Então, nós temos aqui a alternativa correta. A amostra 3 trata-se de uma mistura. Questão 2. A figura abaixo representa uma determinada substância nos três estados. Observe que a substância 1 tem partículas mais distantes. Então, ela está no estado gasoso. Veja que a amostra 2 tem aqui as partículas muito mais unidas. Nós temos aqui o estado líquido. E a amostra 3 mostra que as partículas estão muito mais próximas, com liberdade de movimentação muito baixa. Então, nós temos aqui o estado sólido. Então, da esquerda para a direita, gasoso, líquido e sólido. Letra A, a passagem do estado físico 1 para 2 requer resfriamento do sistema. E aqui nós temos a resposta correta. Uma vez que do gasoso para o líquido, basta baixar a temperatura. A letra B diz o seguinte, que as forças intermoleculares decrescem no sentido de 1 para 3. Ou seja, que ela vai decrescendo do gasoso para o sólido. E aqui nós temos uma afirmação errada. Na verdade, ela vai intensificando, uma vez que as partículas vão se aproximando. A letra C diz que a passagem do estado 2 para o 1 requer aumento de pressão. Pessoal, se aumentasse a pressão, as partículas iriam se aproximar e não distanciar. A letra D diz que no estado 2, as moléculas movimentam-se mais facilmente que no 1. Novamente, uma afirmação errada, porque na amostra 1 se tem o estado gasoso, onde tem a maior liberdade de movimentação entre as partículas. E a letra E diz que a passagem do estado físico 3 para o 2 chama-se diluição. Pessoal, do sólido para o líquido é fusão. Número 3, considere a tabela de pontos de fusão e pontos de ebulição das seguintes substâncias a 1 atm. A 50 graus Celsius encontra-se no estado líquido. Veja bem, pessoal. Com essas substâncias aí, cloro, flu, bromo, mercurioso, com o auxílio de uma tabela periódica já daria para matar a charada. Mas, com os dados disponíveis nesta questão, vamos montar aqui um esquema. Olha, quando a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão, o estado é sólido. Entre ambos, é líquido. E acima do ponto de ebulição é gasoso. Então, veja, a temperatura aqui em questão é 50 graus Celsius. Então, em relação ao cloro, veja que 50 graus é maior que o ponto de fusão e maior que o ponto de ebulição do cloro. Portanto, a 50 graus Celsius, o cloro se encontra no estado gasoso, uma vez que 50 graus Celsius está acima do ponto de ebulição dele. Agora, em relação ao flu, observe que tanto o ponto de fusão quanto de ebulição, assim como o cloro, são negativos. Então, 50 graus Celsius está muito acima do ponto de ebulição do flu. Isso quer dizer que o flu, a 50 graus, também se encontra no estado gasoso. Agora, o bromo, veja o seguinte. 50 graus Celsius está acima do ponto de fusão do bromo, mas está abaixo do ponto de ebulição. Como 50 graus está entre ambos, o bromo se encontra no estado líquido. E veja que para o mercúrio não é diferente. 50 graus Celsius está acima do ponto de fusão do mercúrio, mas se encontra abaixo do ponto de ebulição. Então, o mercúrio também se encontra no estado líquido. Agora, o iodo, veja que interessante. 50 graus Celsius está abaixo do ponto de fusão do iodo. Portanto, o iodo encontra-se no estado sólido. Nessas condições de 50 graus Celsius. Então, nós só temos aqui duas substâncias no estado líquido. A 50 graus. Que é o bromo e o mercúrio. Portanto, marque como resposta correta a letra D. Número 4 diz o seguinte. Aquecendo a água destilada em uma panela aberta e em um local onde a pressão ambiente é de 0,92 atm. Portanto, abaixo do nível do mar. A temperatura de ebulição da água, letra A, será inferior a 100 graus. E aqui nós temos a resposta correta. Veja, a água ferve a 100 graus a 1 atm. Se a pressão baixar, a temperatura de fervura da água também baixa. Letra B diz que depende da rapidez do aquecimento. Não. Letra C será igual a 100 graus. Também não. Só se fosse a 1 atm. Letra D diz que é alcançada quando a pressão máxima de vapor for de 1 atm. Também não confere. E letra E será superior a 100 graus. Para isso, a pressão deveria ser maior que 1 atm. Então, nós temos aqui as quatro questões corrigidas. Espero que tenham entendido. Se gostou do vídeo, pessoal, deixa aquele like de incentivo para que a gente possa continuar a produzir materiais desse tipo. Até a próxima. Valeu. Tchau.